A Unifacimédia atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal está garantindo atendimento a pessoas que encontram dificuldades para consultas com especialistas. Os atendimentos estão sendo realizados na unidade que fica ao lado do Hospital Euro. Durante todo o segundo semestre de 2021, acadêmicos e médicos professores da instituição estarão recebendo os pacientes nas áreas de cirurgia geral, consulta, gastroenterologia, psiquiatria, dermatologia clínica, cardiologia pediátrica, pneumologia pediátrica, infectologia, neurocirurgia, que é consulta, ginecologia e pequenas cirurgias. Os atendimentos são totalmente gratuitos e ofertados para a população de Cacoal e região. Expomos de várias especialidades aqui, então de acordo com a necessidade do paciente e ele vai ser agendado na data correspondente da especialidade do atendimento. Quem vai realizar o atendimento inicial são os alunos. Eles vão fazer a primeira triagem, a identificação do paciente, vão colher os dados de anamnese do atendimento e nós, como professores e preceptores nessa área prática, estaremos juntos acompanhando todo esse processo. Muitas vezes nós não conseguimos ficar o tempo todo, 100% na sala com todos os pacientes, mas todo o processo é discutido ao término do atendimento do aluno. Então, o aluno vai concluir o atendimento inicial, o professor, o aluno vai passar tudo o que foi discutido com o paciente, todas as informações que o aluno coletou e a partir daí o profissional médico, o professor, que são professores capacitados, habilitados para esse atendimento dentro do cuidado de especialidade, vai tomar as condutas. Então, definir o diagnóstico, tomar as condutas, definir o tratamento, orientar o tratamento, e todos os retornos são agendados pela Uniface Média. Os agendamentos são todos realizados na Policlínica Antiga UBS, que fica no centro da cidade de Cacoal. E os atendimentos são realizados aqui na Uniface Média Fazendinha. O interessado deve levar um encaminhamento simples feito pelo profissional médico ou enfermeiro do posto de saúde do seu bairro. Os documentos necessários são carteira de identidade, cartão do SUS e folha de encaminhamento. Geralmente, são atendimentos um pouquinho mais prolongados, porque os alunos são orientados a fazer um atendimento completo do paciente, não é um atendimento direcionável. Então, muitas vezes é uma consulta um pouquinho mais demorada, mas por esse motivo, até porque eles estão numa curva de aprendizado, eles estão aprendendo a colher todos esses dados, essas informações com o paciente. E aí, em mãos dessas informações, o professor, o preceptor, vai tomar o restante da conduta, vai tomar as regras do atendimento e discutindo com os alunos, vai finalizar o atendimento. Então, nós temos alunos da graduação, do terceiro ano, do quarto ano, assim como alunos que estão quase se formando também. Então, existe essa variação do atendimento em relação ao semestre que o aluno está cursando. Então, os alunos que estão nos semestres iniciais, eles vão ter mais tempo para atender esse paciente, eles vão abordar o paciente de uma maneira mais completa, às vezes até mais complexa também. E os pacientes que estão, os alunos que estão mais para o final do curso, já passando alguns estágios e ambulatórios de especialidades, algumas vezes vão fazer um atendimento mais direcionado. Mas independente, o paciente é visto como um todo, e a depender da necessidade, se ele não for completamente atendido naquela especialidade, ele vai ser encaminhado, seja para o nosso ambulatório, para outra especialidade, ou para alguma especialidade existente no SUS, na rede pública. E aí 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 Obrigado.